Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos. Mais um ano de vida e de existência do Terreiro de Angórdia, da Pertabela de Angola do Mundo. Quando fundamos esse terreiro, 22 de agosto de 1992, não tínhamos ainda uma previsão e muito menos uma visão do que seria esse terreiro no futuro, o que ele iria contribuir ou não com a sociedade do nosso município ou do nosso Estado, mas principalmente sobre tudo isto com a Umbanda. Religião que tem a Casa Brasil, religião de essência milenar, mas de existência brasileira, porque aqui, na terra que é chamada de Pátria do Evangelho, ela veio a florescer. Através de um jovem médium, Célio Fernandino de Moraes, e com a incorporação direta, diante de uma federação espírita recém-fundada no Brasil, com a incorporação do Caboclo das Sete Cruzilhadas. Quando o Caboclo das Sete Cruzilhadas anunciou que haveria um ritual, e este ritual seria um ritual para trazer uma nova religião, que não fecharia suas portas a qualquer pessoa que ali precisasse de um alento espiritual, de cura, de assistência, de deixar para trás, muitas vezes, bagagens pesadas, cárnicas, de estar presente em sua própria vida, em sua própria consciência. E assim foi feito. 16 de novembro de 1908, o Brasil pululava em termos de vida política, estava no momento em que ainda era muito presente a religião dominante, com todo o nosso respeito, ainda estava muito presente, e tudo aquilo que não correspondesse exatamente ao que era trazido por, pela religião predominante, era alvo de críticas, chamados de feitiçarias, chamados exatamente de algo que ela não era. Tudo que estavam chamando era o que a Umbanda não era. E nos dias atuais, as coisas continuam, infelizmente, acontecendo desta forma. Muito do que se ouve falar é está cantando galo, mas não se sabe em que terreiro. Tudo o que a Umbanda não é, está na rua. Temos que procurar o que a Umbanda é e pode ser dentro dos terreiros. Nas ações sociais que a Umbanda pode realizar, que os Umbandistas podem fazer, alicerçados, não somente na vontade, não somente na sua parte humana, na sua consciência, não, mas alicerçado por espíritos preparados para isso. Com as vibrações mais puras dos orixás, dos guias, que trazem cada Umbandista que, de maneira séria, ética, está aí dentro dos terreiros, buscando esclarecimento. Como é importante nos lembrarmos dos professores, porque se existe um ético, é porque teve um professor. Se existe qualquer tipo de profissão, é porque tem um professor. Então, a importância que temos que pensar é que cada guia, cada orixá traz uma vibração de ensinamento, é um professor para a nossa conduta, é um professor para a nossa orientação em todo o nosso cotidiano, é a orientação para nos tornarmos mais humanos. Quando o Criador, em sua mente onipresente, onisciente, oniconsciente, com sua magnanimidade, trouxe para o ser humano um nível de inteligência diferenciado de todas as outras formas que estão na natureza, Ele nos deixou um legado que muitas vezes não é nem lembrado que existe, porque ainda praticamos crimes, ainda delegrimos as nossas condutas morais, ainda destruímos a natureza, ainda destruímos os animais. Então, então, esta situação, ao termos a paz e a harmonia dos guias e dos orixás, termos um local para toda semana, pelo menos uma vez por semana, buscarmos um encontro com nós, com a pessoa mesmo, com o seu eu interior, é de suma importância. Ao ligarmos uma televisão, ao adentrarmos a internet, estamos de encontro ao crime, ao vício, às pessoas que estão com depressão, que estão doentes. Por que não pararmos para pensar que a doença começou na alma, que a doença começou dentro dela, e que a viagem mais difícil que todos nós temos para fazer é para dentro de nós mesmos. Está tão próximo e ao mesmo tempo muito distante. Senhores, 22 anos de terreiro, me trouxeram bagagens que eu sei que se tiver mais 22, essa bagagem vai se ampliar. Eu estou aprendendo diariamente, estou recebendo informações sempre novas, informações de uma maneira a crescimento. E, nesses 22 anos, nós tivemos neste terreiro uma quantidade muito grande de pessoas, de médiuns, aos quais me reporto hoje, enviando-lhes a vontade cada vez maior que cresçam sempre como pessoas, cresçam espiritualmente, que encontrem um caminho. Se não for conosco, poderão encontrar em outro local. Então, esta força de energia é uma força positiva que, ao ser recebida por várias consciências, ela se expande. Então, expandir o bem é não colaborar com o mal. E os terreiros de Umbanda têm direitos a ensinamentos, a entrada de médiuns, a saída de médiuns, ao retorno de médiuns, porém, o que não tem direito jamais é de fazer o mal. Isto, ele não tem o direito, porque pode ser qualquer coisa menos Umbanda. E no dia de hoje, fico muito feliz em receber a todos aqui com o esforço de uma equipe muito unida, de uma equipe que realmente diz, eu me levanto, hoje vou para o terreiro, continuo a ir fora na minha casa em qualquer lugar sendo Umbandista. Respeitando todas as religiões, todas as formas de manifestações de fé. Se isso não houver, não é Umbanda. Umbanda não inventa, Umbanda já é. O Caboclo das Sete Brusilhadas trouxe isso e expandiu essa consciência espiritual e natural para todos nós. que só possamos continuar recebendo tudo isso durante toda a nossa existência. Porque se evitará muito mal que na realidade não precisava acontecer. Saravá Umbanda e que toda a força que possamos receber seja distribuída entre todas as consciências. Eu gostaria de contar ao pai Daniel, vai ser para mim, da pessoa que vai ser coroada e para mim da nossa festa. Por favor, pai Daniel. Saia que o senhor se dirige esse álbum. Apresentando ao público, pode virar para mim. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Eu faço das minhas palavras as palavras da manhã. Não vou ser repetitivo e é com muito orgulho, é muito prazeroso estar aqui com todos eles nesses 22 anos e o que dizer diante de tudo isso se não só felicidade. E eu agradeço a fonte que não tenho muito de ser dito. Pai Daniel, o senhor é procedente de o senhor é dirigente do TCU, TCU, Instituto Espírito e Irmandista e trabalhamos da mesma maneira, temos o mesmo empenho, temos as mesmas lutas as mesmas dificuldades, mas também temos os mesmos prazeres que o marido nos oferece. Isso é muito importante. Nós agradecemos a sua presença, faz quem tem dentro do nosso coração para os seus filhos. Obrigada. Obrigada. Pai, Márcio Xavier, fala um pouquinho sobre o seu trabalho no Rio de Janeiro. e eu gostaria entre os dois porque o pai Anderson também. Bom dia a todos. Nós somos do Rio de Janeiro, sou dirigente da PK, que é a que acabou de fechar a própria coral e hoje presidente de um movimento nacional chamado Muda, que é o movimento do André da Manhã, que é um movimento totalmente preocupado com a preservação ambiental. Muda, porque a gente tem três candidatos. Muda a planta, a preservação ambiental, Muda, de mudança interior, que a ONUANA propõe a todos aqueles que participam das sessões, que participam de uma casa, de todo o planejamento do astral superior que vem através dos mentores de cada casa. Então, essas pessoas, a sensação e a oportunidade da transformação interior, essa mudança. Rio Muda, também significa para a gente não continuar mais o mundo como a Umbanda continua muito tempo, sempre dentro só das suas casas, esquecendo que é preciso levar a qualidade além das paredes de cada perigo do nosso terreiro individual, dentro do Pai Oriente não tem limitações de paredes. E é isso que a gente faz. Esse movimento é um movimento ideológico que está se espalhando no Brasil e é isso, a gente representa esses ativistas que querem dar a maneira de pensar, a maneira do mundo ver a nossa Umbanda, que está totalmente deturpada como a manhã ainda falou. É isso o nosso trabalho. Eu estou muito contente de poder estar aqui. É uma data muito especial para vocês, pode ter certeza que para nós também é. Nós somos muito contentes e é isso. Eu só desejo muita, muita, muita positividade para essa casa e o que eu faço para esse tempo. Bom, gente, meu nome é Anderson, eu também faço parte do PECA, que tem a espécie que acabou com o PECA, e também faço parte do Muda, desse movimento que o Pai Marcos falou que traz um orgulho tremendo. Eu não vou chover mais no meu olhado, porque já estou praticamente tudo, mas não dá para falar de Umbanda, se não falar de caridade, ou vice-versa. A Umbanda também é acolhida, é acolhida, é acolhida, estou aqui me sentindo feliz por esse encontro. Está ok? A paz de Deus para todo mundo. O Pai Alexandre de Ombanda da Lua para se dirigir ao público e a todos nós. Bom dia a todos. Sou o Pai Alexandre de Ombanda do Centro de Umbanda da Cancíca da Lua de Formas Cateleiras, a ordem dos 4 anos da Lua. Nesta casa, da 5ª e 6ª, eu peço a nossa querida Umbanda, hoje nós temos aqui não só dois caras senhores, meus filhos, mas também uma filha que passou por para a nossa casa, sua mãe, que está sendo cacicada hoje. Para a Umbanda é um dia de alegria, porque todos nós estamos congregando com a bandeira de Oxalá. Essa é a bandeira da Umbanda. Então, dessa forma, eu só tenho a agradecer, porque hoje é um dia de alegria e avisto, uma árvore, que a nossa religião não vai ficar desfalecida, muito pelo contrário. Renasce, assim como o da Umbanda, eu vou poder ser encruzilhada uma nova flor, dentro do seu perigo, dentro do meu perigo, de toda a parte do coronavírus. Muito obrigado a todos, uma excelente sessão, excelentes trabalhadores. Obrigada. 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 Obrigada.